E eu tô nessa porra pra vencer, pode crer que ninguém vai me parar Destacando entre muitos meu tubê, o meu dom é de te fazer pensar Olha como esse gordo exume o rolê, tipo o CJ lá no GTA Vai pra pista sem medo de morrer, tá mais na bala que o Neymar Hoje é fase, tá ligado, o bom trampo trouxe o sucesso Variedade de piranha, simpatia e lero lero Hoje o que eu mais quero, é sincero O conforto da minha família, tirar minha mãe do aluguel E ajudar minha avózinha Hoje o pai tá online, não close na tela, avista a nós lá na timeline No Face já passei as ideias, que vai ter social dos amigos na base Meu ponto só encosta as mais belas, no pique lá da Nicki Minaj Tipo o Floyd, nós tá com a moeda de áudio, dos novo tô pela cidade O que nós tem? Nenê Marufoco, nunca viu Caralho, a navi que o pote desloga só chega em 2013 Tá aqui no Brasil, por isso nós seguimos editando a moda Flow igual podpa, cê nunca viu Azevedo manda uma cima foda e as gata encostam pra entrar no cio No cio, no cio, no cio Azevedo manda uma cima foda e as gata encostam pra entrar no cio E eu tô nessa porra pra vencer, pode crer que ninguém vai me parar Destacando entre muitos meu tubê, o meu dom é de te fazer pensar Olha como esse gordo exume o rolê, tipo o CJ lá no GTA Vai pra pista sem medo de morrer, tá mais na bala que o Neymar Hoje é fase, tá ligado, o bom trampo trouxe o sucesso Variedade, de piranha, simpatia e lero lero Hoje o que eu mais quero é sincero O conforto da minha família, tirar minha mãe do aluguel E ajudar minha avózinha Hoje o pai tá online, não close na tela, avista a nós lá na timeline No face já passei as ideias que vai ter social dos amigos na base No meu ponto só encosta as mais belas, no pique lá da Nicki Minaj Tipo o Floyd, nós tá com a moeda de áudio dos novos, tô pela cidade O que nós tem? Nenemar no foco, nunca viu Caralho, a navi que o pão de desloga só chega em 2030 aqui no Brasil Por isso nós seguimos ditando a moda, flow igual podpa, cê nunca viu Azevedo manda o máximo a foda e as gata encostam pra entrar no cio No cio, no cio, no cio DJ G de novo, porra Segue eu aí no Instagram aí Arroba Murila Azevedo UFC Quiser entrar aí, contato é 016-993-178477 Fala, mena Fala, mena